Passar lá pelo Bené, e dizer, rapaz, fica aqui um pouco... O pézão na boa. Caralho, que compara isso. Nós, Carlinhos, não faz isso. Não, quer dizer... Não, você gosta que você está naquela pressa toda, não era para ir com o Bené. Está com a semana sem dever. Não, mas eu já tenho devido hoje. Você acanhou. Pela pressa dele toda, não era para ir com o Bené. Mas essa chapa dela é boa, agarra no dedo do pé e saca mesmo. Não, não é para ir com o conforto. O senhor tem que dar sapas, Ednaldo. Você tem que dar sapas, Ednaldo. Também? Essa chapa, Ednaldo, foi blindada com tantas coisas. Já foi punido no mesmo. Papel higiênico, já andou por ela aí.